Carocha, não tem essa merda, tem um estilo de banho contra-ataque, aqui, aqui. Pode estar aqui, a bola está aqui, tenta estar já aqui. E tu, Alex, quando a bola está deste lado, tenta fazer isto. Não fica aqui. Se você só tem a bola, aparece aqui já. Porque põe-nos por cima dele. Vamos para cima dele. Um, dois, para a gente buscar ele.